Boa tarde, boa tarde, Pai de Nosso Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais uma vez aqui com nossos videozinhos aí do nosso canal Davi Silva Como Fazer Obras. Estamos aqui ó, temos uma coluna aqui que faz a sustentação desse canto aqui na laje, está vendo aí? Então ela está um pouco danificada devido à corrosão do ferro, mas resolvemos fazer uma outra de sustentação. Aqui nós vamos fazer, já cavamos essa sapata aqui ó, isso é fácil de fazer, como vocês podem fazer até em casa mesmo isso aí, tem uma coluna que está um pouco danificada, oferecendo algum risco, vocês podem fazer uma outra coluna de sustentação. Aí está aqui ó, essa obra aqui é a mesma obra que eu fiz esse muro aqui, nós fizemos três colunas de sustentação nesse muro, então aqui fiz coluna ainda, botamos telhazinha em cima, chapiscamos tudo, curamos a corrosão dos ferros e colocamos também as telhinhas em cima aí ó, aí agora fiz aquela casinha ali também onde funciona o filtro do poço, isso aí foi um tempo atrás aí que nós fizemos. Aí agora retornamos de novo aqui né, para fazer esse reforço aqui ó, vai pegar aqui uma coluna aqui, o radiejo está aqui ó, aí eu comprei uma ferragem de três oitavos né, uma coluna de três oitavos que vem com seis metros, estou usando aqui dois metros e quarenta aqui ó, para ferragem, que é no caso essa daqui ó, é um monte de terra que serve do buraco, está vendo aí? Dois metros e quarenta, reforcei aqui no meio, está vendo aí? ela vem com quatro ferros, amassei aqui em cima ó, para dar um melhor apoio lá embaixo da viga do assintamento, aí joguei mais esses dois ferros aqui no meio ó, essa coluna de seis metros serviu para tirar mais dois ferros para o meio aqui para reforçar a coluna e ainda sobrou a sobra do ferro, não precisou comprar radiejo, porque a sobra de ferro eu já fiz o radiejo aqui, está vendo aí ó, radiejo de três oitavos, esse pedaço aqui ó, vai entrar depois que essa pata estiver toda cheia, aqui nós temos aqui ó, daqui até aqui ó, ali da ponta do ferro ali, está vendo? Daqui até aqui nós temos 12 centímetros e vai entrar aqui esse ferro aqui, está vendo aí? Para dar mais um reforço e aqui vai entrar a coluna de ferro que vai vir, vai até aqui no fundo dessa daqui, aqui vai ser escariado aqui um pouco esse fundo aqui ó, a gente vai dar uma escariada aqui e vai apoiar, eu vou botar uma boca de lobo aqui na forma para encher legal e depois a gente corta e vou entregar a chapiscada e essa coluna de sustentação aí pronta para sustentar aqui ó, ok? Essa aí a dica de hoje aí é fácil de fazer, não tem mistério, aproveitamento de ferro, se comprasse o radiejo aí ia sobrar ferro, mas resolvi usar a sobra do ferro três oitavos da coluna que foi comprada para fazer o próprio radiejo, está vendo aí galera? Isso aí, estamos juntos aí, peço a todos que dêem uma força no nosso canal aí, curtem, compartilhem, comentem e se inscrevam aí, peço aos amigos para se inscreverem no nosso canal para dar uma força, estamos juntos aí, muita terra saiu aqui ó, quase meio metro de terra, beleza galera? Estamos juntos, forte abraço para todos aí. E aí